Música Quando olho para trás e me lembro que participei da primeira transmissão da TV brasileira, penso que isso só foi possível porque vocês, meu público, vocês sempre estiveram comigo onde quer que eu estivesse. Vocês são a minha fonte de energia e de vida. Portanto, eu posso garantir que do meu público não me afastarei, pois foi do contato com pessoas simples e humildes que construí a minha carreira. E agora eu posso dizer vitoriosa. Agora, minha gente, chegou a hora de mudar. Depois de 1.235 programas, considero encerrado o meu ciclo no SBT. É preciso renovar, mudar, transformar. Eu preciso apagar as três letrinhas da minha testa. Mas eu quero agradecer ao meu grande amigo Silvio Santos por esses quase 25 anos. Eu quero continuar sendo sua amiga, Silvio. Você sabe o quanto eu te admiro e te respeito. Hoje eu inicio uma nova jornada na minha carreira. Logo, vocês terão notícias dos meus novos projetos para os anos, os próximos anos. Pretendo, claro, continuar minha carreira. Não vou parar. Levando informação, entretenimento e alegria para o meu público. Desejo a esta casa que tanto me acolheu muito sucesso e crescimento. E que Deus ilumine nossas vidas e de todos os meus colegas, amigos e parceiros aqui do SBT. Boa noite. Muito obrigada. Feliz ano novo.